Eu não quero a mão, eu quero a fruta, eu faço a noite, eu não quero a família, Eu fico meado. 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 eu fico me. eu fico meado. 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 O que está a ferramenta, o que é bom que o Florel, a representar o Anastásio, o que é tão bom aí. Oicuna, mademohedês, que coi cacando iam aua Toi tumuoni aeigi Toi lunguima aeima Toi mimuia pata Tu querás, vai doi mimuigo iá O Anastasismo é bom. É o Anastasismo é bom pra mim. Lamento que eu não me falo. Eu amo o fogo com o campo famo ont, o que se chama batalha que famo ont, está em mago e lá o mar e em mago ont. Esta que é o fogo coge que está fora que te mete ont, é em mago e aí. Se em mago e lá o mar e em mago ontem, só que é papai e já está morto. E lá o mar e lá o mar e capcáipai te. Nga e vai aí, a ele pinces, simba, se em mago é tão tán e o negocio suga, só que é papai e lá o mar e mago. E lá o mar e, o mar e aí, da o mar e lá o mar e se tó. O mar e lá o mar e põe o mar, e põe o mar e põe, mas a que eu vou te quere, eu vou te amo e como me imagino, eu vou te amo. Ou te amo e que eu te amo tán, eu vou te amo. Sii iso, eu vou te amo. Eu vou te amo. É doi com ela e tem um composto e tem um fúfulo no pão. Então vocês estão me carregando um fúfulo e a pão. Eu não falo mais de um fúfulo, mas eu não falo. Eu não falo mais de um fúfulo, mas eu falo mais de um fúfulo. Você raf targeting essas pessoas. Eu falo mais de Todos que não falo agora é nada. Eu falo sobre o fúfulo. Tenteu e abim ouveu, bem ouveu. Mas para o que está no fraude um mau, e tatai, e leu bea morotu. E leu te vanim a tal papi. Amém. vá,vá,vá,.vá,viva,levo vá,vá,vá,lú 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 Se sué o bala, Ngalo na yeha, Se sué o bala naikimai, Mubaukihre, Aki o kamai, Eka puno, 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 Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.